Sabe a história da... a origem da voz do Scooby-Doo? É. O Drummond era recém-casado. Eu tenho que fazer tudo com a voz dele. Recém-casado, e aí eu escutei um barulho assim na vizinhança, aí eu olhei na janela, um cara estava subindo um muro, não é? E aí eu peguei uma matina d'água, falei, vou jogar nele. Mas, pô, me enrolei todo, não vai dar. Falei, o que que eu faço? Aí eu comecei a latir pra ele da janela pra assustar o ladrão. Aí eu fiz assim... Aí, pô, quando eu fui fazer teste pro Scooby-Doo, eu falei, pô... É o salsicha! Fiz a voz que eu fiz pra assustar o ladrão. Que loucura, cara! Tu chegou, mas tu chegou a fazer Scooby-Doo depois? Fiz! Cara, porque é igualzinho. É até meio assustador, cara. Salsicha! Scooby-Doo-Bidoo! Acreditável, cara! Tu é um bom imitador ou é só algumas coisas? Acho que só algumas coisas. Não sei se eu sou bom imitador. Eu imito alguns colegas e tudo, assim, mas... O Drummond, que era o meu... O teste pra saber se você é um bom imitador é... Silvio Santos. Ah, você, Igor. Você aqui no Flow. É o Douglas. É a Marmota. Qual o nome? Não sei qual o nome do seu... Capivara Borrachuda. Capivara Borrachuda. É, tá certo. Olha só, Igor. Até perdeu o pivô aí na boca. Perdi, ó. Ele tá tentando esconder essa parada aí. Olha só. O Flow inteiro. Você, você, você... É o Flow. É o Flow. Não, eu sou o Flow, Silvio. É o Flow. Flow, Flow. Tá bom. Tá. Tá bom, ok. Tá bom, tá bom. Caralho, cara. Legal demais, né? É, deve ser divertido passar uma tarde num churrasco com Guilherme Briggs, né, cara? Mas olha, eu sou introvertido, tá? Eu sou bem inquieto, sou... É que aqui eu tô me soltando, brincando aqui com vocês, mas eu sou mais caladão, mais quieto, assim. Sério? No churrasco eu sou o cara que vai ficar quietinho ali, conversando. Não vou ser a alma da festa. Com certeza as pessoas não vão deixar você ficar quietinho, pô. Porque assim, por mais que você se considere assim, cara, você é divertidíssimo, caralho. Eu sou mesmo. Porra! Cara, pensa bem, você acabou de contar uma história onde deixaram você se divertir com seus amigos no estúdio. Bem, ó, mal você, quando tá trabalhando, você tá se divertindo também, fazendo essas vozes. Então, é basicamente isso. O problema é que eu me divirto demais, às vezes, mas não pode, né? Mas é mais fácil fazer um cara assim, meio mais escaralhado ou um cara assim, mais sério, mais... Ah, são dois desafios. Não, são dois desafios, né? Fazer drama. Eu dublo o Denzel Washington, por exemplo. Ele é um professor, ele é muito difícil de fazer, né? Um cara incrível nas sutilezas dele, né? O Jim Carrey, que eu já dublei no Grinch. Nossa, é muito difícil fazer, desventuras em série, é muito difícil fazer. O Grinch tem... Bom, o Jim Carrey, em geral, claro que há exceções, mas em geral te dá uma margem por um certo exagero também, não é? Dá. O Grinch eu demorei 25 horas pra fazer. Foram vários dias, né? E tinha um supervisor, Ray Gillum, o nome dele, nunca mais esqueço. E ele... E ele falou assim... Ele fala um português meio macarrônico. Ele falou assim, meu irmão, eu quero fazer Jim Carrey igual ao original, por favor. Pode ir, tem o que quiser. Quero que fique o mais próximo de Jim Carrey. Eu falei, oba, esse é dos meus. Chegou um ponto que até o diretor, tadinho, o Padua... O Padua, depois de 25 horas, vários dias, ele... Eu acho que eu vou nessa, né? Porque acho que já era pra esse filme ter acabado há muito tempo. Então, vocês fiquem aí, vocês já se deram muito bem. Então, fica você, o americano, eu vou embora. Sério, o Padua foi embora. Padua, se você estiver me vendo... Não, o Padua não aguentou. Não, o Padua, assim, um excelente diretor, né? E tudo, mas só que ele falou assim... Vem cá, eu tenho que acabar o filme, né? E você, assim, não acaba, né? Não acaba, é uma minissérie já, esse Grinch. E o americano tá assim, ah, tô pagando. Não, mas é sério. Aí o meu chefe, aquele mesmo chefe, falou assim, pô, não vai acabar isso, não. Eu falei, não, mas o americano tá gostando. Eu sei que ele tá gostando, ele tá adorando. Você tá fazendo o quê? Um trabalho ali, milimétrico. E o Grinch foi milimétrico, né? Foi milimétrico. Foi o trabalho mais, assim, com mais tempo que eu tive pra fazer. Normalmente dura quanto tempo a dublar? Ah, varia. A gente faz 20 loops por hora, varia. E deve chegar umas paradas em cima da hora, assim, que a equipe inteira tem que se desdobrar? É, às vezes é complicado.